Com 30 pontos na conta, ocupando a 9ª posição, o Inter Clube segue para a província de Benguela, estádio do Buraco. Em conferência de imprensa, Mateus Agostinho Budunha avançou que, apesar de difícil, os polícias estão motivados e atentos à progressão do grupo. Jogo bastante difícil, com uma equipa motivada que também vem de uma vitória fora de casa, com o Bravos do Maqui, e penso que será um jogo muito difícil, tanto para o Inter como para a Acadêmica de Lubito. Mas, nós estamos em um processo de progressão também, e tudo vamos fazer para continuar a manter os níveis de performance que temos tido nos jogos, e tentar lutar para a vitória. Esse é o nosso objetivo. Bem, é claro, nessa fase final do campeonato, o cansaço, e depois com a particularidade dos jogos serem de 3 em 3 dias, eu acho que durante essas últimas duas, três semanas, nós fizemos mais de 10 jogos, e é muito difícil para uma equipa com poucos recursos. Mas, mesmo com poucos recursos humanos, nós estamos a fazer tudo para gerir da melhor forma o esforço dos jogadores, e conseguir manter a equipa num nível de performance e competitividade bom. Então, nós vamos continuar, e espero que os jogadores deem tudo de si, e que lutem do princípio ao fim, para conseguirmos alcançar os nossos objetivos. Vindo de duas vitórias consecutivas, fora e dentro de casa, o ambiente no balneário é motivador, conforme avança Luís Caica, um dos mais novos jogadores, que estreou na segunda volta do Girabala pelo Interclube. A nação azul vem de duas vitórias consecutivas, e espera-se mais três pontos diante desta partida. A motivação dos adeptos, simpatizantes, é importante.